O principal motivo da viagem à cidade de Guaratinguetá era a formatura de 539 sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica Brasileira. Esse compromisso já é cumprido por Bolsonaro há muitos anos. Como capitão da reserva, estava em casa. Em um dia de festa para os militares do país, um Bolsonaro alegre, descontraído. Depois da formatura, seguiu para a cidade de Aparecida. Pela primeira vez, ficou diante da imagem da padroeira do Brasil. E se emocionou. No Santuário Nacional, foi recebido pelo ecônomo, padre Daniel Antônio e o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Em uma entrevista exclusiva com a Rede Aparecida de Comunicação, falou sobre o induto de Natal. Se eu fosse presidente, eu não teria assinado esse decreto. Agora, a sinalização que o Supremo deu é que o decreto é legal. Assim, sendo que se a votação for destravada, o presidente vai ter a oportunidade de botar para fora muita gente, em especial aqueles que estão condenados por corrupção. E lamentável, porque se isso vier a acontecer, pode ser um péssimo exemplo para todos aqui no Brasil. Como um cristão declarado, disse que vai cobrar respeito pelas religiões. Eu sou católico, minha família toda é católica, minha esposa é evangélica. O significado é fé no povo brasileiro, em grande parte. Católico, tem que ser respeitado. Falo muito em Estado laico, mas nós somos cristãos. Então, isso daí tem que ser levado em conta. E o respeito às religiões se fará presente em todo o nosso governo. Bolsonaro estava disposto a conhecer o circuito religioso do Brasil. Se deslocou até a comunidade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, e conversou com jornalistas. Durante a última entrevista coletiva do presidente eleito Jair Bolsonaro no Vale do Paraíba, ele repercutiu a visita do secretário de Segurança dos Estados Unidos. Ele disse que por muitos anos os dois países foram vistos como inimigos. E que a partir de agora vai sim haver uma aproximação. É tradição no Brasil, eleger a presidência inimigos dos Estados Unidos. Dessa vez terão um presidente amigo. Devemos aprofundar essa relação comercial com os Estados Unidos, bem como com outros países. Nós temos que deixar de lado o viés ideológico para fazer comércio com o mundo. A aproximação deve ser rápida. Já tem até data marcada. No primeiro bimestre do ano que vem, nós devemos comparecer aos Estados Unidos, já com uma equipe devidamente formada, para aprofundarmos nessa relação, nesse bilateralismo, que será útil e proveitoso para os dois países. Durante a visita às cidades do circuito religioso, ele agradeceu por estar vivo. Eu pedi a Deus para que a minha filha, que acabou de fazer oito anos, não fosse uma órfã. O relatado pelos médicos de fora e também de São Paulo, que aproximadamente cada 100 pessoas que sofrem agressão como aquela, apenas uma sobrevive. Então, sou um sobrevivente e acredito, sim, como cristão, que aqui só estou por interferência de Deus. A agenda foi bem rápida. Três cidades em menos de sete horas. Um dia intenso e de fortes emoções. Três cidades em menos de sete horas.